olá meninas esse é o resultado final de como ficou hoje vou estar fazendo um vídeo sobre micro alimentação acabei de fazer a minha micro retocar na verdade então segue o canal curta compartilhe comenta divulgue faz os comentários que eu vou responder todos se você tem alguma dúvida referente à micro alimentação o procedimento que eu fiz foi uma micro é esfumada ou compacta e esse resultado finalzinho que ficou então roda a vinheta olá meninas tudo bem hoje vou fazer um retoque da minha sobrancelha ela é micro alimentada na técnica de compacta ou esfumada aí é conforme é chamado de determinadas regiões se reparar ela também fraquinha tem mais ou menos uns oito nove meses que eu fiz como eu tenho uma zona t mais oleosa então ela já clareou bastante dá pra ver bem está bem fraquinha e eu vou fazer ela hoje tá vou estar usando os produtos da mag estética tanto tanto o pigmento como vou usar uma agulha de cinco ponta e uma ponteira circular tá bom vou montar as coisas aqui já volto com vocês prontinho meninos resultado final é esse ela vai ficar escura agora no começo os três primeiros dias vão ficar bem escura vai fechar vai quase uma tonalidade de preto mas sete dias para fazer o processo de cicatrização aqui eu só vou usar somente manteiga de cacau aquela mesma que a gente utiliza no lápis para hidratar e na hora de fazer a casquinha não fica grossa então tem que no mínimo lavar o rosto duas vezes e passar manteiga de cacau assim a cicatrização ela é forma uma casquinha mais fininha e com isso quando sair a casquinha o pigmento não sai junto a minha sobrancelha eu gosto sim do comecinho quadrado ela tem um ponto alto no começo do vídeo eu não precisei fazer o design porque como eu já tô de micro e o meu design já já é esse então eu só acompanhei o próprio desenho então não por isso não foi necessário porém na cliente a gente faz o projeto tira as medidas que normalmente a gente fica aqui sem a sem a micro então é feito um projeto faço as medidas e preencho com a técnica esfumado ou com fio a fio microblading como assim quiser dizer então o resultado final é esse e daqui mais ou menos sete dias quando cai toda a casquinha ela vai ficar cinquenta por cento de sessenta cinquenta por cento no tom mais claro que aí fica um castanho natural no meu caso eu usei o castanho escuro para micro apimentar porém para fazer a saturação eu usei o castanho claro porque ele tem um fundo verde e como minha pele é quente como eu havia falado para vocês ele não abre o tom de laranja ele abre o castanho natural